Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Ave Maria Virgem Poderosa e Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levanta contra o Brasil através da ideologia de gênero. Amado ouvinte, salve Maria Imaculada. Que Deus encha o nosso coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da fragância do seu amor para continuarmos sendo como Nossa Senhora, pessoas humildes, orantes, mas determinadas. O fato de sermos cristãos convidados à humildade de Cristo não significa que nós sejamos umas prastas que não agem. O cristão age. Nossa Senhora agiu, Jesus agiu. E nós agimos na defesa da nossa fé, na defesa da igreja, no combate intrépido contra todas essas forças infernais que se levantam contra a família humana, drogas, vícios, prostituição, pornografia. E agora a ideologia de gênero, misericórdia. Onde nós chegamos? Onde nós estamos? Diante de uma corte que dia 11 poderá impor de maneira desumana, avassaladora, desrespeitando a vontade do povo, uma ideia famigerada da ideologia de gênero. Nossa Senhora vai pisar essa miséria, essa cabeça do diabo não terá poder para se levantar, para destruir a família humana, para destruir as nossas crianças. Meu Deus, nossas crianças precisam ser protegidas na sua simplicidade, na sua inocência. A inocência das crianças é coisa divina. E hoje, esse mundo quer romper com isso. Ideologia de gênero é isso. E a gente já começa a ver essa coisa nas nossas escolas. Inclusive, escolas até mesmo católicas. Escolas até mesmo de outras denominações, que já começam a ter esses materiais de ideologia de gênero, às vezes sem até o conhecimento das coordenações. E o pior, meu prezado ouvinte, que dentro da igreja nós temos professores católicos, defensores da ideologia de gênero. Nós temos muita gente, o pessoal de teologia da libertação nunca fala contra isso. Esse pessoal da teologia da libertação, que agora é tudo globalista, é tudo ecologista, nunca fala disso. Não se manifesta contra as nossas igrejas incendiadas. É impressionante. Cadê os devotos da teologia da libertação para condenar os incêndios às igrejas no Chile? Cadê eles? Eles vivem gritando com os incêndios da Amazônia, mas não se posiciona contra os incêndios das nossas igrejas? Contra essas ações das mulheres que se intitulam vadias, que profanam nossos altares, nossas igrejas? É uma tristeza a gente sentir isso. Que dentro da igreja também existem essas serpentes do mal. Serpentes que propagam e destilam o veneno da destruição da família, da ideologia. Nós não podemos aceitar que alguém queira propor uma nova igreja católica. A igreja católica é a de sempre. É a igreja de Jesus Cristo. É a igreja da palavra, da sagrada escritura, da tradição riquíssima da igreja, que é uma mina de ouro para a nossa fé, que nós passamos a vida sem dar conta de conhecer tudo. Que depois o magistério ordinário, autêntico da igreja, que sempre vai defender a família, defender a fé, o direito das pessoas manifestar a sua religião. Quanta coisa bonita a igreja nos ensina. Agora, cria essa mentalidade nova ordem mundial, esse tal de estado profundo, que quer propor também uma igreja profunda. Uma igreja profunda, sem Cristo, sem os sacramentos, sem a graça de Deus. Isso não existe, não. Esse estado profundo aí também, ele é profundo na degradação. Não vai adiante. Deus vai manifestar a sua vitória. A Virgem Maria vai interceder por isso. O estado profundo, ou a proposta da chamada igreja profunda, desse momento da nova ordem mundial, vai ser derrotado por Deus. A graça de Deus é maior do que esses intentos, desses homens endinheirados, que querem controlar as pessoas, que querem amordaçar as pessoas, que querem fazer do povo um rebanho, que vai de acordo com o boiadeiro. Nós não vamos aceitar isso, não. Quem nos move é o Espírito Santo. Não é essas ideologias. Não são esses partidos estranhos que nós temos mundo afora, inclusive aqui no Brasil, que apoia todo esse tipo de coisa. E tem tantos católicos filiados nesses partidos. É impressionante. Quantos católicos? Se você é católico, você tem que seguir aquilo que não é contra o evangelho. O evangelho da vida. Católico cristão não pode apoiar esses tipos de manifestações partidárias ideológicas extremamente contrárias à fé, apoiando aborto, ideologia de gênero, apoiando a desconstrução da família, promovendo essa revolução cultural contrária aos valores da nossa civilização cristã. Tudo agora é fascismo. Tudo agora é racismo. É tanta coisa que a gente escuta contra a igreja, contra o evangelho. Não, é o fim da picada. Nós não podemos admitir isso. Os tempos são cinzentos, são difíceis. Vamos voltar para a igreja, gente. Vocês que estão fora da igreja, não estão rezando, não estão confessando, não estão fazendo a adoração do Santíssimo, não rezam mais o Terço, o Rosário, Volte a Deus enquanto ele se deixa encontrar. Não siga a nova ordem mundial do novo normal, que você não precisa de Deus, não precisa da igreja, não precisa de família, não precisa de fé. Nós não somos desse time, não. Esse time aí do prazer, pelo prazer, da imundícita, de uma vida depravada, isso não agrada a Deus. E os padres, por favor, preguem contra isso. Não vamos ficar com essas humilhazinhas aí, simplesinhas, falando de poesia, sem descer as profundidades dessas realidades que nós precisamos combater e alertar o nosso povo para não cair na esparrela desses pecados. Deus livre o Brasil do aborto, da ideologia de gênero e da destruição da família. Vamos à palavra de Deus. O evangelho de hoje, Lucas 14, o versículo 11 é o último e Jesus fala assim, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. É impressionante como que os inimigos da fé, os inimigos de Deus, os inimigos da igreja se elevam. Esse partido aí agora, PSOL, que entrou com essa ação de inconstitucionalidade junto do Supremo. Uma coisa que... O parlamento já votou contra isso, a ideologia de gênero, mas eles entram com toda arrogância no coração, dizendo, está fazendo algo em nome do povo. É uma coisa impressionante. Chega a ser ridículo isso. Em nome do povo. Que em miséria. Em nome desses grupinhos ideológicos que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a vida, que não defendem a vida desde a sua concepção até o seu declínio final. Tudo que não presta do ponto de vista da moral, são defendidos por esses grupos. E às vezes a gente fica calado e aceitando isso, engolindo essas coisas. Não podemos. O evangelho é claro. E nós vamos, com a nossa oração, derrotar esse inimigo que se levanta para destruir a inocência das nossas crianças e colocar a malícia no coração dos nossos jovens, destruindo o futuro da nossa juventude. Quantos e quantos jovens já estão com o seu futuro destruído por causa dessas ideologias, dessas militâncias universitárias que desprezam a ciência e inoculam esse veneno de uma revolução ideológica na cabeça dos nossos jovens, tirando a fé, debochando da igreja, debochando do Senhor Jesus, debochando da Bíblia. É muita coisa, apresado ouvinte. Nós precisamos tomar consciência disso e não aceitar essas misérias. Nós estamos chegando ao final do mês de outubro, mês do rosário, mês missionário e agora nós vamos à oração. Pai de bondade, eterno Deus, nós te adoramos nesta manhã bonita de sábado sob o manto da Imaculada Conceição. Abençoa os ouvintes das emissoras que retransmite esse programa. Abençoa, Senhor, cada internauta, cada irmão, cada irmã e ora conosco nesta manhã de sábado. Toca, Senhor, o profundo de nossas vidas com a consciência clara da verdade. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, de uma mente perversa, de uma mente comacunada com tantas coisas que não prestam. Entre, Senhor, nos nossos lares, abençoa os lares do ouvinte que agora ora conosco, que as nossas casas, nossas famílias fiquem cheias da Tua fé, da fé, da Tua unção, Senhor, do Teu amor. Que a Virgem Maria interceda com os anjos e santos para que nós tenhamos filhos e filhas santos, meninos maravilhosos para serem sacerdotes, missionários, religiosos e religiosas. Aumenta, Senhor, as vocações, desperta os jovens para que possam servir a Ti na Tua igreja e dar frutos de missão sazonados. Obrigado, Senhor, por mais esta semana que termina. Contigo queremos continuar caminhando na vida da nossa igreja e livra as nossas crianças da contaminação do mal com a festa de Halloween. Que esta festa famigerada, Senhor, não tenha lugar no coraçãozinho dos nossos pequenos, dos nossos adolescentes. Livra-nos de tudo aquilo que contamina a nossa fé, que estraga os nossos costumes, que estraga os valores que nós recebemos do Evangelho. Livra-nos, Senhor, de todo o mal e livra as nossas crianças de todas as coisas que não vêm do Evangelho. Assim seja. Amém. Encerrando o nosso mês de outubro, amanhã dia de todos os santos, depois de amanhã dia de finados, vamos pedir a Deus para livrar nossas famílias das influências desta festa de hoje, que não é uma festa cristã, que não é uma festa que ajuda os nossos filhos a serem santos. Halloween não é uma coisa de Deus. evite essas coisas, essas fantasias. Nós não podemos imitar aquilo que é dos pagãos. Que Deus te abençoe, prezado ouvinte, e santifique a sua casa e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Diocese de Formos. Eu amo. hã Legenda Adriana Zanotto